Das votações desta tarde não é chamada. Vamos ouvir agora o deputado Davidson Magalhães do PCdoB da Bahia. Gostaria que fosse divulgado amplamente pelos meios de comunicação dessa casa, que exatamente no momento em que os estudantes do Brasil protestam, primeiro em relação à qualidade de ensino de alguns estados, especialmente o estado de São Paulo, onde os estudantes estão ocupando as escolas, aqueles que roubaram a merenda escolar, aqueles que dão péssima qualidade de ensino, estão enfrentando exatamente a grande mobilização dos estudantes, tendo à frente a sua instituição, que tem prestado um grande serviço à causa democrática e aos interesses nacionais, que é a União Nacional dos Estudantes. E é exatamente coincidentemente com esse momento, onde a UNE dirige um grande movimento nacional de defesa da qualidade de ensino. Neste momento em que a UNE defende o processo democrático do Brasil, contra esse golpe, essa tentativa de golpe institucional que quer se dar no país, afastando a presidente eleita legitimamente os 54 milhões de brasileiros, na hora que a UNE, que tem marcado a sua história, que tem tido e se posicionado decisivamente em momentos importantes da história brasileira, agora começa aqui uma tentativa de intimidar o movimento social, especialmente a UNE, através de uma criação de uma CPI em relação à UNE. Quero dizer que o movimento social não vai se acovardar, que o movimento social vai resistir e defender. Coincidentemente, com esse momento que a UNE desencadeia uma luta importante da qualidade de ensino, ela é atacada com a tentativa de intimidação aqui, exatamente por Cunha, o Eduardo Cunha, que é réu no processo de corrupção no Supremo Tribunal, e acima de tudo, por um dos seus asséculos aqui, o deputado Feliciano, que tem tido uma postura de combate aos interesses nacionais, e acima de tudo aos interesses dos estudantes. E nesse sentido, nós vamos dizer que nós vamos lutar, tanto aqueles que têm vida no movimento estudantil, que vieram para a política através da luta estudantil, que esse movimento não irá intimidar a UNE, que esse movimento não irá calar o movimento social, e que nós vamos denunciar amplamente os interesses fascistas, os interesses reacionários de tentar calar o movimento social. Portanto, viva a União Nacional dos Estudantes, viva a luta dos estudantes de São Paulo, e cadeia para aqueles que pegaram a merenda escolar, que subtraíram a merenda escolar dos estudantes de São Paulo, o governo Alckmin, do PSDB, e que hoje está sendo colocado nas cordas pelo grande movimento de ampla repercussão social e pelas comunicações, hoje, desenvolvido lá em São Paulo. Portanto, parabéns à UNE, parabéns a todo o movimento estudantil, e a perseguição e a intimidação não passará.